Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sofrer, chegou a hora de contar As moedinhas viram real, o real já não cabe na conta A patricinha chupando meu ps e eu queimando uma bomba Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sofrer, chegou a hora de contar As moedinhas viram real, o real já não cabe na conta A patricinha chupando meu ps e eu queimando uma bomba Eu não vou namorar, não vou namorar, não vou namorar, não vou namorar Tá me perguntando, me convida pra me dar Eu te respondendo, já pergunto se é solteira Se ficar comigo, bem melhor não esplanar Fala pra essa amiga, porque eu sei que é fofoqueira Vida de artista tá difícil de lidar Mas sou confortável, ela quer vida de princesa De maquinha fazendo maquinha pra eu olhar Ela faz aquela cara de que quer chupeta Joga bandida, seu olhar me seduz Joga pro meu bonde, tô doce Seu abajú tá brilhando de luz Porque eu vou ser carinhoso Toma carinho, cheio de tapa Já que tá pago, se quiser pago de novo Você tá pro Kevin, joga pro Don Juan P.J. Ria, Pedro e Manu Rodolfo Então vai, cai, rebola pro pai Tô com o bolso cheio de dinheiro Então vai, bate, chama as mais mais Vem com as suas amiga que eu tô com os maloqueiros Então vai, cai, rebola pro pai Tô com o bolso cheio de dinheiro Então vai, bate, chama as mais mais Vem com as suas amiga que eu tô com os maloqueiros Paraíso do meu apogeu Ela perdeu suas vestidas Sem receber, virou zóio na mágica garra Viciou nas pernas bambiada Um furacão, minha bulgaria GT Deixo o rastro de neblina em 3D Só pra dar é com modelos em Legos Respiro a fragança Do sucesso, nega Cê não gosta de mim, cê gosta da minha condição Cê voa de senso, a calcinha desce no chão Sabe que no final você come na minha mão Bora pro Atlântico, conhece o tubalhão Arruma as suas malas que já deu por hoje Tive uma sensação assim na dessa noite Na casa de massagem e suíte Fica a vontade de tudo que contribui pra nossa pernú Pego de lado, ela geme gostoso Depois ela vem por cima Quebrei a cama fazendo atimanha É muito louca essa mina Fui no motel e paguei a pernoite Não foi o suficiente Ela é selvagem e faz malabrage Sexo inteligente Ela bota a boca, ela tira a roupa Ela faz carinha de safada Quando senta ela deixa só marcar Até mulher tá apaixonada Ela bota a boca, ela tira a roupa Ela faz carinha de safada